E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thaís Spirandelli, eu sou a médica veterinária aqui do Recife da Saura. Hoje vocês vão me acompanhar na rotina da clínica. Já redução a animais, eles têm um odor muito característico da espécie deles. Com isso, o que a gente faz que dá pra amenizar essa situação toda? A gente dá banho. Os banhos são periódicos, então os animais tomam banho cerca de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias. Mas precisamos prestar um pouco de atenção nessa parte, porque eles ainda têm uma proteção na camada de pelo e na pele. Se os banhos forem muito recorrentes, acaba prejudicando um pouco essa proteção natural do animal. Então, o que nós fazemos? Os banhos são feitos nessa caixa, porque os animais realmente não gostam tanto dessa parte e eles tentam fugir. A água, ela tá morna, foi aquecida no micro-ondas, tá bom? Em torno de uns 27 graus, 28 graus. E eu uso o shampoo da Johnson's Baby. Os banhos são bem simples. Consistem basicamente no animal, você molha o pelo, passa o shampoo, deixa ele agir por um pouquinho de tempo. São animais que tendem a ter a pele e os pelos um pouquinho gordurosos. Então, é importante que você use um shampoo neutro e que você passe por toda a pele do animal. Assim como outras espécies, eu indico que vocês tomem um pouco de cuidado, principalmente com a região das orelinhas, tá bom? Então, tentem evitar que molhe completamente essa área. E os banhos basicamente são dessa forma. É algo bem tranquilo de se fazer e os animais ficam bem tranquilos até. Na primeira ideia, eles não gostam muito, mas eles acabam se acostumando super. Vejam. Você tá me lambendo? Você gostou do sabor do shampoo? Depois que o banho foi feito, então só recapitulando pra vocês. A água morna, em torno de 27 graus, usei um shampoo neutro, tá? E massageei o animal, deixei o shampoo fazer um efeito, ficar por uns 5 minutos no pelo do animal. E agora eu vou fazer o enxágue. O enxágue com água sem nada mesmo. E eu vou tirando todo o excesso desse shampoo. Cada indivíduo dessa espécie se comporta de uma forma na hora do banho. Tem uns que são mais ajeitados, outros que são mais tranquilos. E essa é a parte legal, assim. Nenhum se comporta igual. E conforme mais banhos de vocês vão dando, mais tranquilos eles ficam. Bom, o primeiro passo, então, foi o banho. O segundo passo, o enxágue do animal, aqui mesmo na banheirinha dele. E o terceiro passo é um dos mais importantes. Muitos erros podem acontecer nessa hora. Então, a gente vai fazer agora a secagem desse animal, tá? Eu utilizo sempre uma toalha e um secador. A parte da secagem é a mais demorada e a mais complicada. Eles realmente já não ficam mais tão tranquilos quanto durante o banho. E tudo que eles querem é fazer arte. Então, basicamente, consiste em amassar o ferrete e esfregar. Pra tirar o excesso de água primeiro, antes de ir pro secador. Que é a última etapa. E essa é a parte mais divertida do banho pra eles. Bom, como vocês observaram, então, eu já retirei todo o excesso da água com a ajuda da toalha, tá bom? E agora eu vou entrar com o secador. Essa rotina não demora muito tempo. Acredito que em uns 20, 30 minutos vocês terminem o banho do seu ferrete em casa. É algo bem tranquilo de se fazer, tá? Só precisa ter paciência mesmo. Porque são animais que são super brincalhões. E, na realidade, eles vêm isso mais como uma brincadeira mesmo. Galera, esse foi o banho do nosso ferrete. Foi o nosso dia hoje aqui na clínica. E eu espero vocês pra mais vídeos, pra acompanhar a nossa rotina aqui na da Silva Sala. Vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente.